Senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui presente, quero abordar dois assuntos hoje. O primeiro, que a gente esteve junto com o dito, nosso prefeito, no nosso terminal no centro. A gente viu que realmente nunca foi feita uma manutenção, e o dito preocupado com as pessoas que embarcam no ônibus, a gente sim foi visitar. Lá falta o fraudário para tocar a fraude das crianças. Nós só temos um banheiro, um banheiro para as pessoas deficientes, junto com o feminino. Então, teria que ter dois banheiros, masculino e feminino. E, por a nossa visita, não sei se acontece, sempre não tinha nem papel higiênico. Então, é lamentável a nossa Terminal Rodoviária, que é um desrespeito com a nossa comunidade. E, sim, nós vamos, o dito se propõe, se propõe a fazer uma reunião com a Canarinho e fazer essas pequenas melhorias que é tão importante para a nossa comunidade. E hoje foi um dia de chuva, então, os ônibus não ficam embaixo das marquises, ficam fora, então é dificultoso. O tamanho da rampa para se embarcar é muito alto, é dificultoso. E não tem um corremão, a gente tem as rampas, pessoas com problemas, e lá ainda nós temos nossos banheiros de croca. Eu sempre digo assim, já pensou se uma pessoa com problema de muleta ou de cadeira de roda, como é que ela vai fazer a necessidade? Não tem como. Então, a gente foi lá e quer cobrar da Canarinho, porque nós temos que respeitar as pessoas que andam de ônibus, graças a que nós ainda temos os ônibus, a gente tem que incentivar cada vez mais que a nossa cidade está enchendo de carro. Então, o mínimo é que tem que ter um pouco de respeito nessas partes de higiene. Eu acho que falta muita higiene lá, lavar, pintar. Então, a gente vai dar continuidade. Também eu quero dar os parabéns para o pessoal que faz a sinalização, que nós começamos, no nosso Garibaldi, a colocar as faixas e as tartarugas no meio da rua. Vai ser feita duas rotatórias, porque tudo começou por Garibaldi. Então, eu quero dar os parabéns, que começaram a obra semana passada, choveu, mas ouvintas que conhecem muito bem o nosso Garibaldi, a gente precisa cada vez melhorar a nossa sinalização dos asfaltos. E na próxima sessão, já que hoje não tem palavra livre, eu vou alavancar. Hoje eu fui procurado por alguns empresários, porque está com problema sério nas nossas microempresas, estão pedindo socorro, principalmente essas metalúrgicas. Então, a gente vai abordar um assunto que eles vão pedir para mim hoje, uns cinco, seis empresários, para que a gente leve para frente, para melhorar um pouco, porque está dificultoso, sabemos que está fechando muita metalúrgica, muita empresa, eles verem dar a ideia, a gente vai levar para frente através de uma moção. Muito obrigado. Obrigado.